Fumur da Pulika Maju Yaku noja Yaku chenderos da inde Die Kukatari Nanga Die muheni Ndi mdada Mugukwimisha Mugeni wanwe musuke Dada Misuke Penditoe Amos tokorosi Wisa mbubu Wisa kwa iwe Mugukwimisha 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 Izo, zika tika Mina, wana, wa mewewe Wakugea, sakwa, nanga, zitu zose Upa, sake, nizo nimba Kumo, sakwa, nanga, zayuwe na ime Siku gila Manga, mele, wati Yele, za kwa nanga Tio, zoso, ziutani Uyani, muzuzo Wakumi, vikirira Kuhuluani Wakukome, santima Mujakoja Ndiwako, kome, santima Tima, wane, mujakoja Apo, salta, na waku Ponja, mwifi Shihuta Kuviki Kira, ine Kuru, ya, ne Kitu, zi Kizyantima Uli, basi Pesa Yamba, inyake Kiviko, basi, moza Mati, tumoza Tasina, yonji, moza Pera, mama Taufi, manenge Manga, kutu, liko Iwe, uti, uvide Nisha, uli, kure, njeke, langanya Eka, bulua Ma, unu, nino, no, yose Hayo, uku, uya, sanga Uya, ture, kofumu, ya, samama Kuti 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 Vila, vila Vila, vila, wanyako Vila, vila Fungu, ninawe Vila, vila, vila 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 Vila, vila, vila Vila, vila, vila Vila, vila, vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Vila, 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 vila Amém Amula nadi, kwa mala, kwa mala, waka maza suzo, soze. Fia kuzuti, kwa nadi, padeli, wangero, libwi, wazizapo, nadi. Asi wala chikatu, yesu waka uka, waka fuma mwamu, setimbena mwopora siyo. Uchisi wafika, chalu chaponosika, alapa mbindika, no 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 no. Sabika, kwa yesu fumu yitu, waka jipata, kaya jipate. Kwa yesu kudini jipate, mumbi nwenu seji jipate. Kwa yesu kudini jipate, kwa yesu kudini 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 jipate. E a outra, mas isso nunca vira em lei Para que o mundo não beija em mim, não há E em mim, não dá em mim, não, não, não Isso não vira em mim, não é Quando o mundo não me fundou em lei Quando o mundo não me fundou em mim, não, 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 não Isso não vira em mim, não, 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 não Amém.